E aí, pessoal, como vocês estão? Como estão as operações de vocês hoje? Galera, o Profit está travando o que eu faço. Então, assim, tem muita gente dependendo do Profit para tentar seguir as linhas de ouro aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Galera, não vamos depender só de mim. Vocês têm que começar a caminhar sozinhos. Então, essa daí é a dica de hoje. Eu quero falar sobre o travamento do Profit. O Profit lançou uma ferramenta aqui legal para que a gente possa se conectar mais, onde a gente pode compartilhar nossos estudos, nossos layouts e tudo mais, tá bom? Mas vamos falar sobre esse travamento e também sobre as operações. Hoje aqui também o índice deu uma alta bonita, linda, maravilhosa. Olha só, acabou de fazer um pullback aqui em cima da linha amarela, mas isso daí eu vou explicar para você agora. Então, segue a vinheta e vamos lá. E aí, pessoal, para quem não me conhece, bem-vindo ao canal. Eu sou o Rodrigo Guedes da Hora do Trader. Estou trazendo bastante novidades e consistência aí para a galera. Então, a gente vai falar sobre a consistência. Eu vou mostrar meu relatório da semana inteira aí. Fechamos consistente ou não? Vamos lá, pessoal. Eu quero falar sobre o mercado de hoje e depois também falar sobre o travamento do Profit. Tem muita gente com essa dúvida. Tem gente que me manda mensagem, poxa, Rodrigo, você me deletou. Galera, vamos cuidar aí. Eu não deletei ninguém, então, infelizmente, o Profit está com os travamentos. Eu mandei aqui, dá para ver aqui, o reloginho aqui. Ninguém consegue mandar, ou seja, temos que aguardar. Ferramentas novas sempre dão problema, as atualizações sempre dão problema. Então, com certeza, eles estão resolvendo aí, estão trazendo mais novidades aí para frente. Olha só, pessoal, fiz a atualização das linhas. Quem não viu essas atualizações das linhas, porque tem muita gente que me pergunta como que faz essas linhas. Tem um morning call, vou deixar o link aqui. Então, o morning call de hoje eu expliquei. Então, a gente começou já a traçar as linhas aqui, ó. Ah, Rodrigo, mas da onde que essas linhas, quando você pegou? Eu peguei lá do começo de fevereiro. Como no começo de fevereiro? Quando fez a troca do contrato, tá bom? Então, fez a troca do contrato, a gente começou a trazer essas linhas, copiando e colando, copiando e colando, tá bom? Então, a gente chegou no dia de hoje. E olha só que legal. Isso aqui é coincidência, será? Olha só, o mercado, o índice subiu para cima da linha, veio fazer aqui a correçãozinha e está subindo, tá bom? Então, é legal que a gente pode fazer compras de risco aqui, deixando o stop 150 pontos do ponto de entrada. Ou seja, olha só que lindo, ó. A linha amarela junto com a média de 21, tá bom, pessoal? Então, isso daí é bem legal. Muita gente aprendendo, pegando esses macetes aí para a gente ganhar e fazer melhores operações aí durante a semana. A gente está fechando mais uma semana e positivo, consistente. Poxa, Rodrigo, mas quanto você está ganhando por dia? Eu tenho uma meta de 300 reais por dia, porém, eu não estou conseguindo muito atingir as metas. Tem dias que passa um pouquinho, tem dias que não vai. Mas deixa eu mostrar aqui meu relatório de performance antes. Ou melhor, eu vou falar sobre a explicação do dia de hoje e daqui a pouco a gente fala sobre o relatório, tá bom? Hoje eu fiz aqui 100% duas operaçõeszinhas. A hora que eu vi aqui que esse mercado já ia consolidar, eu parei, galera. Mas eu já vou mostrar a semana inteira, ó. Eu vou vir aqui, ó, e mostrar, ó, personalizado do dia 22 ao 26, tá bom? Aguarda aí só um instante que a gente já vai fazer isso aí, tá bom? Deixa eu dar um cancelar aqui. Vamos para hoje. Eu vou fechar o chat aqui, o chat não está funcionando. Para quem não aparece lá, galera, eu não deletei ninguém, então, esse daí é problema lá da lógica, tá bom? Quero ver se eu entro em contato com eles, assim, para... Às vezes eu tenho um argumento melhor, assim, para falar para vocês. Mas vamos lá. Hoje, no nosso Morning Call, a gente viu abrindo o mercado, abrindo o índice. Então, o nosso índice abriu aqui e começou a cair. Tem muita gente que faz pontos de venda aqui. Passou para baixo da média de 200, opa, faz uma venda aqui para ir buscar onde é amarela. Não foi até amarela. Ele andou a 150 pontinhos aqui, ó, nem 150 pontos. Vamos ver aqui, ó. 138 pontos. A gente começou a ver essa movimentação aqui de retorno. Aí, viu média se cruzando, pessoal. Para quem vendeu aqui, stopzinho, 150 pontos. Não levou praticamente stop. Foi quase um zero a zero. É isso daí que eu ensino para vocês. A gente vendo aqui que as médias se cruzaram. Eu estava aqui fazendo minhas coisas, atualizando o site. Então, eu tenho que fazer tudo, galera. Eu faço tudo. Também gosto de fazer isso. Eu edito, faço. E também opero e dou dica para vocês o dia inteiro no Instagram e tudo mais. Para quem não conhece o Instagram, é instagram.com.br a hora do trader, tá bom? Então, vamos lá. Médias cruzando ou para cima ou para baixo. A gente acha ou por ponto de compra subindo ou por pontos de venda caindo. Então, olha só. A gente teve aqui um cruzamento lindo de média, tá bom? O que a gente faz? Ó, Rodrigo. Ó, essas linhas, às vezes, saem de ordem. Então, não liguem para isso. Às vezes, tem uns pontinhos de diferença ali. Não liguem porque a lógica das linhas é sempre a mesma, entendeu? O que aconteceu aqui? Subiu. Voltou. Bateu na linha amarela. Não faz nada. Tá bom? Cruzou. A gente viu o cruzamento. Alertado. Cruzamentos de média, a gente acha por ponto de compra. O ponto de compra nasceu aqui, ó. Esse candle fechou embaixo, em cima? Não. Ele fechou praticamente na linha amarela. Não faz nada. Esse candle fechou acima, fechou em cima. O que a gente faz? Faz compra no rompimento. Esse rompimento aqui nos trouxe altas. Eu não peguei aqui porque estava trabalhando nos sites. Então, está tudo atualizadinho lá para quem quiser pegar alguma coisa, pegar a tabela dos preços para você preencher. Tem e-books gratuitos e tudo mais. E vamos voltando aqui, ó. A gente pegou, subiu bem bonito. Eu não peguei isso aqui. Eu vi que ele fechou acima. Olha só, ele fechou acima aqui, ó. O que eu fiz? Opa! Se romper esse candle, vai para cima. Então, subiu aqui, já fiz médias aqui, já zerei. Querendo voltar aqui, eu falei, já zerei. Opa! O que eu vi aqui, ó? Encostou na linha azul, fiz uma comprinha de risco aqui. Porque eu falei o mercado esticadaço. Ele vai vir fazer um pequeno pullback. Linha azul sempre está entrando. Ainda mais seguindo a tendência. O mercado poderia ter vindo aqui buscar as médias? Poderia. Eu fiz uma compra de risco aqui, tocando na linha. Então, eu vi que subiu aqui, já fechei meus 169 pila aqui, já fechei a semana e eu não quero mais. Ou seja, eu vi que deu essa movimentação aqui, ó. Opa! Está voltando. Vamos zerar tudo. Olha só. E aqui ela está dentro da caixinha agora, pessoal. É isso aqui que eu falei para vocês. Aí tem gente que fica se matando aqui. Não fique se matando aqui, tá bom? Não fique. Se você acha que você está perdendo dinheiro e tal, não fique se matando aqui, ó. Está nos dando oportunidades de compra agora, ó. Ele tentou romper, não conseguiu. Para buscar onde? Busca a máxima, tá bom? E agora vamos falar o seguinte, pessoal. Vamos falar então sobre o Profit. Então, o Profit aqui, ele está dando bastante erro no chat. Ou seja, deixa desligado, deixa desligado. Quem, é... Eu sei que muita gente está dependendo de entradas e tal, só que no... A hora do trader.com.br a gente tem o WhatsApp que está lotado e o Telegram que é a mesma coisa. O que eu coloco de informação em um, eu coloco informação em outro, tá bom? É tudo a mesma coisa. O canal principal meu é no Instagram, que eu coloco lá as operações e jogo para vocês, compartilho com vocês, para vocês tentarem enxergar as melhores fórmulas dessas linhas, tá bom? Então, esqueçam um pouco o chat do Profit aqui, tá bom? Esqueçam um pouco. Olha só. Agora foi, ó. Depois de um tempão, entrou aqui. Ó, alguém manda as linhas para mim. Ficou grato. Ou seja, se a pessoa, ela... Ela acabou de me mandar isso aqui, ela não recebeu isso, entendeu? Então, pessoal, tá off. Eu estou colocando as linhas aqui direto também, ó. Tem aqui, ó, linhas de ouro no chat. Vamos fazer assim, ó. Fecha, chat. Não vamos usar o chat por enquanto. O nosso chat principal é o WhatsApp e o Telegram, tá bom, pessoal? O que mais que eu estou devendo aqui? Agora vamos para a prova real, Rodrigo. Agora vamos ver o que você fez durante a semana aí. O que que você preparou para a gente? Qual que foi essa bruxaria aí com qual você anda consistente tanto tempo? Eu vou explicar para vocês, pessoal, eu vou explicar para vocês, ó, relatório de performance. Então, ele já vai aparecer aqui, ó, relatório de performance. Vamos vir aqui, ó, resumo. Então, duas operaçõeszinhas hoje, galera. Duas operaçõeszinhas, 100%. Agora vamos para a semana. Segunda-feira foi dia 22. Vou dar um ok aqui. Olha isso aqui, galera. Lucro bruto, saldo líquido total. Ganhei 1.300 consistente durante a semana. 1.300 consistente, pessoal, consistente, tá bom? É muito legal isso, muito bacana. Eu gosto muito de mostrar isso aqui para vocês porque eu venho com a semana consistente. Se quiserem aqui eu mostro o dia a dia, mas não, olha só. Saldo líquido bruto total. Eu vou mostrar então para vocês aqui agora a escadinha aqui. Eu acho lindo isso aí, eu acho formidável mostrar essa escadinha aqui para vocês. Olha só essa escadinha, pessoal, olha só. Ó, pingando, ó. Quase 300 reais por dia, pingando, pingando, pingando. E a gente fechou a semana consistente. Então, mais ou menos aqui, ó, 1.300 pila, tá bom? Então, vamos contar isso. O importante é a nossa consistência. Pim, pim, pim. Pouquinha, pouquinho. Isso daí que eu estou ensinando para vocês. Parabéns aí para as pessoas que estão me mandando depoimento, que estão conseguindo enxergar esse tipo de operar, esse modo consistente, poucas operações. Eu estou fazendo outras operações fora desses métodos porque eu quero trazer mais material aí para vocês. Vai ter mais novidades, mais operações para a gente entrar com as linhas de ouro. Então, fiquem preparados porque vai vir, galera, vai vir. Então, o que a gente faz? Vamos entrar aqui, ó, eu vou tirar minha câmera para não travar, mas vamos entrar só um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou pegar o site aqui, ahoradotrader.com.br. O que a gente faz aqui? Olha só. Vem aqui embaixo. Tem aqui, ó, tabela de ganhos diários. Então, você vai lá, coloca teu e-mail, baixa. Deixa bem bonito. Ele já vai aparecer aqui, ó. Legal, bacana. O que eu vou fazer aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Então, para quem sabe, eu estou colocando sempre esse resultado aqui, ó. Lembrando que eu sempre aconselho vocês, coloquem direto da nota de corretagem, pelo menos, tá bom? Lá já tem as taxas e tudo mais. Ó, 169. Estamos fechando aqui, ó, dia 26 com 3.767 reais consistente. Ah, Rodrigo, mas você perdeu uns dias. Perdi. Mas o que conta é consistência, meu filho. É consistência. Então, teve dias aqui que eu tive dias negativos, sim. E qual é o problema para quem está consistente? Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. A gente tem que ter em mente que o trade leva stop. A gente leva stop. Não existe um trade que não leva stop na vida. Tem o trade, o cara lá que empresta a continha para o amigo, empresta a continha lá. Aqui você passa mal. Eu emprestei aqui para o meu amigo e ele fez cagada na minha continha. Então, tem pessoas, assim, no mercado que, infelizmente, pessoal, falam que... Passam para outras pessoas que argumentam que não perdem no mercado. Então, é aquela coisa. Vai de gente confiar ou não? Eu já deixei de desacreditar em muitas pessoas. São poucas pessoas que eu sigo nesse mercado. Eu passo essa dica para vocês, tá bom? Vamos tentar ir atrás das pessoas que mostrem a consistência real para vocês. Não a consistência mentirosa. Não só o ganho. A pessoa tem que mostrar a perda também, igual estou mostrando nesse gráfico aqui. Teve alguns dias de perdas. Para quem não quer acreditar... Poxa, Rodrigo, mas você mostrou o relatório de performance ali. Eu não acredito nisso. Para quem não quer acreditar, todos os meus vídeos do mês inteiro vão lá um a um que eu estou mostrando para vocês aqui. Resultado do dia, tá bom? Então, ou seja, esse meu resultado do mês inteiro ainda tem os descontos, tá bom? Porque eu estou colocando direto do Profit, tá bom? Então, sempre aberto, sempre transparente para o quê? Para mostrar para você que é possível. Para mostrar para você acordar e não ficar em cima desses vendedores de curso. Porque eu fiquei dois anos em cima de vendedor de curso. E a hora que eu acordei, eu já estava com rombo na minha vida. Eu já estava desacreditado, já queria abandonar. Você pode mais, você consegue. Siga as linhas de ouro aí, que a gente vai trazer muito mais dicas para você. Eu tenho certeza que você vai virar consistente nesse mercado aí, tá bom? A gente está junto. A consultoria vai começar semana que vem, sim, tá bom? Então, quem quiser fazer a pré-inscrição ali, já vai lá, faça. Eu não vendo curso. Tudo que eu tenho sobre as linhas de ouro, eu coloco no YouTube, tá bom, galera? Eu não vendo curso. Eu só estou fazendo consultoria para quem precisa mesmo. Para quem quer enxergar o mercado com outra amplitude. Porque o que eu passo de conteúdo está, como eu já falei, no YouTube. Aquele abraço e tudo de bom. O que eu passo de conteúdo está, como eu já falei, no YouTube. Tchau.